Música Olá meu amado, olá minha amada, chegamos ao nosso quarto vídeo do propósito exercitando o amor Estamos trabalhando nas palavras de afirmação e hoje eu quero falar com você sobre palavras humildes As palavras humildes são mais uma forma de você expressar palavras de afirmação no teu relacionamento De forma a exercitar o amor e preencher o tanque emocional do teu cônjuge Se palavras de afirmação forem a linguagem principal que ele ou ela possui A primeira coisa que nós precisamos entender sobre palavras humildes é que o amor ele não faz imposições Ele faz pedidos Quando nós fazemos pedidos ao nosso cônjuge e não imposições, nós fazemos esses pedidos através de palavras humildes Pedir com humildade, com respeito, valorizando o outro sempre através das nossas palavras O amor ele não faz imposições, ele faz solicitações É preciso que você saiba comunicar o que você deseja Dar ordem ou fazer imposições não vai gerar intimidade no teu casamento e não vai produzir bons frutos Não há como você desenvolver o amor através de intimidações Muitas vezes nós queremos fazer um pedido ao nosso cônjuge e por não termos a habilidade de usar palavras humildes Acabamos tratando o nosso cônjuge como uma criança imatura ou até mesmo com desrespeito Você pode fazer um pedido ao seu cônjuge de forma humilde e receber o que você deseja Ou você pode fazer o mesmo pedido através de uma palavra dura, de uma imposição ou de uma ordem E até receber o que você deseja Mas com um preço bem caro a ser pago, que é a quebra de intimidade no relacionamento Claro que nem sempre que você fizer um pedido utilizando palavras humildes Significa que o teu cônjuge vai atender prontamente o que você quer Afinal, atender um pedido do outro também é uma forma de demonstrar amor Mas você tem que fazer a sua parte e crer que você está usando o meio correto De fazer conhecido ao teu cônjuge aquilo que você deseja Vou te dar um exemplo Vamos imaginar que você gosta muito de comer o bolo de chocolate que sua esposa sabe fazer Você tem duas maneiras de fazer esse pedido Usando uma palavra de afirmação de humildade Ou fazendo uma imposição, uma crítica ou dando uma ordem Você pode chegar para sua esposa e dizer Querida, aquele bolo de chocolate que só você sabe fazer Eu estou com a vontade imensa de comer Será que você conseguiria fazer esse bolo ainda essa semana? Mas você pode comunicar esse mesmo pedido De uma forma totalmente que vai quebrar a intimidade no relacionamento Dizendo Você nunca mais fez aquele bolo de chocolate Será que algum dia eu vou comê-lo novamente? Ou vou ter que comprar em algum lugar para comer? Entende o que eu quero dizer? Você pode comunicar o que você deseja Utilizando palavras agressivas ou palavras humildes E quando você escolhe as palavras de afirmação Sabendo que elas são a linguagem de amor do teu cônjuge Até um simples pedido Pode encher o tanque emocional dele ou dela Porque foi feito da forma correta O exercício que eu tenho para você hoje é bem simples Mas que também é necessário que você se esforce para fazê-lo Procure comunicar ao teu marido, à tua esposa Algo que você gostaria que ele ou ela fizesse por você ou para você Formule esse pedido Baseando-se nas palavras humildes que você aprendeu Não transmita o seu desejo como uma ordem ou uma imposição Mas se necessário escreva, formule o seu pedido Para que ele saia de acordo com as palavras de humildade E eu tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje Que você procure desenvolver as palavras humildes no teu relacionamento Que você vá praticando os exercícios que nós temos proposto aqui Esse já é o nosso quarto exercício E amanhã nós temos um encontro marcado por aqui Que a paz do Senhor esteja no teu coração Fica com Deus E nos vemos amanhã em nosso próximo vídeo Tchau